Você independente, fecha os olhos, escutem com a alma e o coração Gostou, abraça, sem distinção, canta, canta mocidade Sou eu brasileirinho arretrado, abençoado por Deus Fruto nativo do Nordeste, tem amarelo, vermelho e rosado Fecha fruto bom, sabor adocicado, e no Brasil se vê por todo lado Pequenino, pequenino, com os pés gigantes eu doerei Até hoje quem ganhou, eu não sei Linda castanha, é minha coroa, o Black Power é meu coca Sou fruto do periquim, o meu aroma busca o paladar Não uso boca feito mel, sujo bigode, tijo pincel Sou eu caju, fazendo brilhar, a estrela de quadril e gel Corbeçado por franceses, carimbado por Natal Pelo gosto de tombeiro que cheguei a torno Ganhei o mundo, espalhei brasilidade Mas a patente hoje é da mocidade Ganhei o mundo, espalhei brasilidade Mas a patente hoje é da mocidade Duas flechadas Duas flechadas, amor no chão Sujo pé de cajueiro, entre raio e trovão É linda, é linda e eterniza Desce da cunha, poranga, fruto da imaginação Tem festa, troficália, tem colheita no quintal Tem cajum de todo tipo, samba, duro, carnaval Me leva pra casa, que eu vou Adoçar a vida e dar mais sabor Neste samba de iaiá, neste samba de ioiô Sou eu brasileirinho arretado, abençoado por Deus Fruto nativo do Nordeste, em amarelo, vermelho e rosado A nova bateria não existe masquete, ela é muito bom De sabor ao mercado, que no Brasil se vê por todo lado Pequenino, com os técnicos, eu que o elei Até hoje quem ganhou, eu não sei Linda castanha, é minha coroa, o black power é meu tocar Sou fruto do penequim, o meu aroma, posso paladar Lampuzo boca, peito mel, sujo bigode, mijo pincel Sou eu, Caju, fazendo brilhar, a estrela de Padre Miguel Comissado por francês, carimbado por Nassau Pelo goiço de Dom Pedro, que cheguei a Portugal Ganhei o mundo, espalhei pra cidade Mas a patente hoje é da mocidade Ganhei o mundo, espalhei pra cidade Mas a patente hoje é da mocidade Duas trechadas Duas trechadas, amor no chão Sujo pé de cajueiro entre o raio e o trofão Gira minha espalhada Que eterniza, já tira a cunha, a buraca Fundo da imaginação Tem festa no que calha, tem colheira no quintal Tem cajun de todo tipo, sabando no carnaval Me leva pra casa que eu vou Adonçar a vida e dar mais sabor Assim como fiz com índio Índio que me desmerdou Me leva pra casa que eu vou Adonçar a vida e dar mais sabor Neste samba de iá, iá, iá Neste samba de iô, iô Fortidade independente de Padre Miguel A felicidade mora aqui Sou eu brasileirinho arredado